Boa tarde galera, tudo bom? Pessoal, é o seguinte, eu estou aqui agora para falar para vocês um pouco sobre sopragem, sopragem nos cães e gatos. O que acontece? Em alguns pet shop as pessoas tem uma grande dificuldade de soprar alguns animais que são estressados. E lógico, como a gente trabalha com o bem-estar, a gente tem que preservar isso sempre, então entender até que ponto nós podemos soprar um animal para que não haja estresse, o animal não sofra com estresse. O barulho do soprador é estressante para o animal? Sim, lógico, é estressante para nós, sermos humanos, imagine para eles, muito mais porque ele tem a audição muito mais aguçada do que a nossa. Então é o seguinte, quando você sempre for soprar um cachorrinho, entenda e conheça ele primeiro, para saber qual tipo de secagem que você vai promover esse animal. Eu estou com um cachorrinho aqui agora, que ele é um cachorrinho literalmente muito estressado e que assim, é difícil a gente fazer essa sopragem dele com o soprador. Então o que a gente sempre recomenda usar nele, logo de início? Uma toalha, ok? E aí nós vamos usar essa toalha para tirar o maior excesso da água e aí vamos usar um soprador. O que acontece? O soprador, ele tem uma razão na hora de você utilizar. Então no caso de animais muito estressados, tome cuidado na hora de ligar o soprador com aquele ruído alto, o animal já está espantado, já está estressado e aí você liga rapidamente o soprador com o ruído muito alto do animal, o animal já fica todo assustado. Até eu ficaria, não é verdade? Ou você também. Então assim, o que acontece? Procure primeiro ligar o soprador, uma certa distância do animal e aí depois você traga esse soprador, o vento do soprador, aos poucos para poder você estar promovendo essa sopragem. Tá? Então vamos lá. Vamos tentar com ele aí, Zé. Ele é um cachorrinho estressado. Nesse caso aqui, eu tenho máquina de secar. Então o que eu faço? Eu passaria uma toalha e levaria ele para a máquina de secar. Eu não deixaria soprar ele, para não estressar. Então vamos lá, Zé. Só para vocês verem. Olha só como é que funciona. Ó. Viu como é que ele olhou? Por quê? O barulho do soprador está do lado dele. E ele já fica assim, ó. Todo assustado. Então é nessa hora que você tem que entender o seu cliente, que é o seu animal, o seu time. Então a sopragem é importantíssimo para o bem-estar do animal. Ó. 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 Então assim, tem que ser mais gratidado. Tudo bom, Martinho? Um abraço, querido. E aqui, pessoal, eu tenho um soprador que ele se chama Unique. Ele é o lançamento da Clip-on, da Clip-er-Tec. Ele é o soprador portátil para ficar pendurado ou colocado abaixo da mesa, como você preferir. Ó como ele é. Tá vendo aqui? Lindo o design, né? Olha só. O soprador. Tá vendo essa pecinha dele está aqui embaixo? Aqui, ó. Isso aqui é para ficar encaixado na parede. Entendeu? E ele vai ficar assim, ó. Na parede ou abaixo da mesa. Aqui, ó. Você pode instalar ele aqui também, ó. Ó. Tá vendo, ó. Tá vendo? Ó. Olha que bacana. Sem contar, ele é levíssimo, tá? Ó. Muito bom. Então, o Isaac, ele está promovendo a pecagem. Então, eu queria fazer aquele toque na hora. Um animal muito estressado. Nunca liga o soprador próximo dele. Liga o corpo mais afarpado e aí você traz o vento para ele. Porque isso aí vai dar certo. Neto, um abraço, Netinho. Você está bom, querido? Como é que está a sua sexta-feira aí? Aqui está bombando. Você espera que não para. E aí, Jennifer, tudo bem? Jennifer agora virou assim, né? Nossa... Assistindo todos os nossos vídeos. Não perde um, né, Jennifer? Obrigado, meu querido. É pelo carinho. E aí, Lange? Está trabalhando ou não, né? Então, pessoal. Com esse equipamento moderno, novo. Olha que detalhe. Olha que mangueira. Olha a mangueira dele, ó. Ó. Super flexível, ó. Ó. Vai e vem, ó. Ó só. Que bacana. Eu estou apaixonado. Eu já tenho o meu. E vocês? Já tenho o de vocês? Então, esse aqui é o meu unique, tá? O meu unique da ClipperTech. É da Clico, né? Marca Clico. Olha aqui só o prador máximo. Então, gente. Eu falando um pouquinho de sua praga pra vocês, porque isso é importante. Então, vocês observaram que o Isaac, o que que acontece? Ele soprou o máximo que deu, porque ele é um cão muito estressado. E aí, ó. Ele está tirando mais um pouquinho de excesso. Ele prefere levar direto para o secador, porque não tem muito ruído. Então, esse processo seria um processo bacana. Caso disso, vocês poderiam levar aquele cachorrinho para a máquina de secar, tá? Que é aquela cabine que vocês estão vendo lá no canto. E agora eu estou aqui, ó. Com o meu amigo Emerson do lado. Ele vai fazer o mesmo processo, tá? Com esse poodle que ele está aqui agora, tá vendo? Então, ele vai promover a sofragem. E uma coisa que vocês também têm que temer, gente. O animal, ele tem que estar... Você tem que tirar em torno de 30% daquela água pingando dele, né? Tirar 30%, deixar 30% um fundo do sol, tá? Para poder, você promover a secagem. Então, nunca sopre um cachorro inteiro no soprador, tá? Secando ele no soprador. Porque o nome já está dizendo. Soprador. É para tirar o excesso da água. E daí, depois, você promover a finalização com o secador. Porque aí, dessa forma, você vai ter uma finalização melhor. Você vai ter um desempenho melhor, entendeu? Na hora da secagem, de remover os nós, os desembaraços, tudo, tá? Então, assim... A sofragem é um passo do nosso serviço de centro de teste. Olha que lindo o meu soprador. Está vendo? Até de cima da minha mesa, ele pode ficar do meu lado, ó. Está vendo? Olha que bacana. Tudo que bate para a pele. Para vocês veem. Olha que mangueira que esse soprador tem. Olha só. Que espetáculo. Olha. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. E o legal, gente, procure, tá, usar o saltador, ó, não precisa botar no máximo, e o que for uma velocidade, pra você tirar o processo da água. Quando eu terminar de mostrar aqui, eu vou mostrar pra vocês como é que ficaria o correto. Então, assim, ó, nesse ponto aqui, ó, que já tá aqui em cima, tá, aqui já tá num ponto ideal pra você promover a escovação no secador, tá? Então ele vai tirar mais um pouquinho do excesso nas patas, aonde que a gente tem mais dificuldade de tirar a alvidade, né, a água, o mútuo, aqui, ó. Uma coisa bacana, gente, tem profissionais que trabalham com o sofrador assim, ó, ó, direto na pele do animal, encerrado, o sofrador tem que estar uma certa distância da pele do animal. Coisa de 20, de 20 centímetros de distância do animal. Porque dessa forma você não agride, não embola mais espelhos. Então mantenha uma certa distância, entendeu? Jane Cleide, tudo bem? Fabrícia, tudo bom? Rogeliane e Ioná, tudo bem? Kevin, tudo bom, Kevin? Então, pessoal, a sofrade é o primeiro passo e confetice. Eu vou, quero que vocês me acompanhem aqui rapidinho, que eu vou levar vocês lá na finalização. E olha como é que o cachorrinho tá, tá tranquilo, viu? Olha, pessoal, que bacão. Vou levar vocês aqui, ó. Olha o bebê aqui, ó, como é que tá na secagem. A finalização é essa, tá vendo? Então é isso, ó. Traz pro secador, mantém o cachorro com a temperatura, ó, com a umidade bacana. E falando de temperatura, coisas que acontecem muitas vezes no banho e tosa, acidentes por queimadura, que as pessoas às vezes não têm nenhuma noção qual a temperatura correta de usar numa pelagem, tá? Então vamos lá. Olha aqui, ó. O Isaac tá numa temperatura 2. É a temperatura mais correta, porque é um animal de pelo mais curto, tá vendo? Então ele leva uma temperatura muito pra a pele do animal. Isso não é legal, uma temperatura muito elevada, porque pode vir causar queimaduras leves ou até mais pesadas. Então sempre use no morro. E daí em diante, você começa a promover a sofragem, a secagem, a escovação. Então, gente, na hora que vocês estiverem secando, nunca coloque na última temperatura. Dependendo da quantidade de pelagem que esse animal tiver, é uma agressão pra pele, tá? Então o animal muitas vezes vai se sentir incomodado, porque tá muito quente. Imagine você, mulherada, quando vai no salão de beleza, que aí o cabeleireiro tá lá escovando o seu cabelo e ele bota uma temperatura nem muito próxima ao seu couro cabeludo. O que que acontece? Queima, né? A mesma coisa é aqui, tá? Um secador desse, na temperatura elevada, a maior temperatura, ele chega em 55 graus a temperatura máxima dele, tá? Então é muito, muito, muito perigoso. Então tome muito cuidado quando fazer uma secagem no animal com um secador muito quente. E aí, Cleene, tudo bom? Ah, obrigado, guardando o Mossoró. O Mossoró, dia 28, o Rony Pé, que ação estará aí, dando aquela mega palestra pra vocês, de tratamento de pelo liso, metose e pelo liso. E é isso aí, vai ser muito gostoso estar aí com vocês. Dia 28, estarei aí com vocês, e a região também, viu? Estarei logo em breve aí com vocês. Jerry Cleide, muito obrigado pelo carinho, viu? E aí, Cleene? Então, pessoal, é isso, tá? Ah, um beijo pro Mauro? Ali o Mauro aí, ó. A menina. A nossa menina mais nova, a Maura. Dá um beijo pra ela aí, Maura. Cleene, tá mandando um beijo pra você. Então é isso aí. Essa aqui vai uma das nossas dicas pra vocês, tá? Então, assim, espero que vocês tenham gostado. A dica de sofragem e secagem vai ter mais, viu? Eu vou mostrar mais. Depois vai ter a técnica pra vocês como usar uma máquina de secar corretamente. Entendeu? E pode esperar que vai ter mais novidades por aí. Fabrícia Marques, Belchior. Falou que mandou um beijo pra você. Quem é, Fabrícia? Ó, tá bom que o look vinha aqui no centro de estético, viu, Fabrícia? Vem pra cá, viu? O Mauro tá aqui com a gente, tá bom? Traz o look pra gente. Então é isso aí. Ó. Olha, pra vocês verem, olha a distância do secador pro cachorro, tá? Isso é importante também, viu? Nunca colocar o secador muito próximo da pele do animal. Porque isso aí é prejudicial. Se vocês não sabem, gente, o animal, ele tem uma camada de proteção nas células da pele dele, né? É, que é bem pequena. Enquanto nós, ser humanos, temos ex-Jazé Correia, Tereza Moura, direto de Miami, assistindo a gente. Beijo, Feri, me dá. Te adoro. Saudade de você, viu? Há mais de 10 anos que a gente não se vê, né? Então, gente. Uma grande amiga minha. Grande amiga mesmo. Então, assim, é muito importante. Por quê? Nós, ser humanos, temos de 35, de 25, a 30 camadas de células de proteção na pele do animal, tá? Na nossa pele. E o animal, ele tem de 3 a 5 camadas de células de proteção. Olha o cuidado, a responsabilidade que nós temos nas nossas mãos. Temos que ter cuidado, de cuidar dos nossos bebês. Então, saber usar a temperatura correta, tá? Por que é que eu trabalho com o Clicon, gente? Por questões de segurança, tá? Então, me dá toda uma segurança, toda uma credibilidade e conforto para os meus clientes, tá? Então, é importante isso também. Então, assim, nós, profissionais, precisamos disso aí. Para ter uma boa produtividade, temos que ter um bom equipamento, temos que ter ferramentas adequadas para estar realizando o serviço com qualidade, ok? Fabrício, você pode vir, querida, a hora que você quiser. De segunda a sábado, nós estamos aqui, viu? Então, vai ser um prazer receber você aqui no Centro de Estética e o nosso bebê Luke também, tá? O Mauro falou que tá lá, ó, morrendo de saudade dele, viu? Vai esperando ele aqui, viu? O Luke. É isso aí, Fabrício. Obrigado pelo carinho, a preferência também, viu? Então, gente, é isso aí. Vai a minha dica do dia, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho falado um pouco da sofragem, da secagem. E aqui, assim, a equipe não para. Então, informação, conhecimento, aqui tem. Entendeu? Então, e cuidado, né? Porque nós fazemos tudo com amor. Onde tem amor, tem carinho, tem alegria. Então, a gente é como? Galera, dá um bicho já, dequinha, pra galera aí, ó. Uhul! Porque aqui todos os dias é assim, felicidade total, entendeu? Porque fazemos o que gostamos e amamos o que fazemos, entendeu? É isso aí, pessoal. Obrigado. Até mais tarde. E aí E aí E aí Tchau, tchau.